Não, eu era solteiro, eu era péssimo, péssimo. Tá solteiro, né, covete? Não? Cadê a mulher? Tá alguém solteiro nessa mesa aqui, não? Você solteiro ainda, covete? Tá de boa, não? Péssimo. Já foi na suruba? Já, não? Não? Então você não sabe o que é viver. A mãe dos meninos já foi na suruba? Ó os meninos, o que é que é a suruba? É um pokémon, é um pokémon. Tá bom? Às vezes eu fui na suruba, a pior suruba da minha vida. Eu fui na suruba com cinco macumbeiros. É verdade, Dan? Lá em Santa Catarina. Tão aí? Foi Blumenau. Foi Blumenau, não. Foi Videira, foi Videira. Cinco macumbeiros, cara. Nós tá fazendo um show, aí acabou o show, aí o pessoal, será? Ah, vamos, vamos pra um suruba no terreiro. Mas no terreiro? Eu já fui suruba em ônibus e... Já fui suruba em asilo, mas... Em terreiro? Eu falei, vamos. Me embenzi umas três vezes. Deus abençoe e vamos nessa. Não, só pra ter história, rapaz. Só pra ter história. Quem dispensa buraco é a prefeitura. Juro pra vocês, desorganizado. Desorganizado. Suruba com macumbeiro, coisa desorganizada. Não, juro pra vocês. Cheguemos, aí tinha... Só pra vocês entenderem. Era o pai de santo com a mulher dele, que era mãe de santo, eu fiquei sabendo depois. Um casal que foi junto, que era da macumba, paia pra caralho o casal. Inclusive, a mulher tava menstruada. Eu não sei como é que você vai pra uma suruba menstruada. Pela caridade. E eu... E a Gi, que era uma menina que tava avulso. Que também era da macumba. Então, vamos lá. Cheguei, milagre, não sei o quê. E tamborzinho. Ligaram o som, tocando timbala. E aí, quando vejo, saber... O povo tirou a roupa, os rosários, não sei o quê. E aí, pô, você fica desorientado. Porque a mulher que tava paia pra caralho e menstruada ficou no canto. O pai de santo arrochando na mãe de santo. E o marido da mulher menstruada foi comer a Gi. E eu fiquei avulso. Eu ia a mãe menstruada aqui no canto. Ia a mãe menstruada. Ei. Bora, 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 bora. Falei, eu? Teu marido não te comeu? O marido dela tava comendo a Gi. Eu não vou te comer, não. Dá cu, dá cu, dá cu, dá cu, dá cu. Ela, cu não, cu não foi. Então, eu não vou, não. Vou ficar me sujando. E ela, vai, meu, mais tarde, mais tarde. E o pai disse, o santo arrochando a mulher dela, a gorda dela, aqui, assim. Ela era grande. Parecia um tambor de duzentos litros, assim, lá, rochando. Eu gosto de gordo, eu gosto de gordo, eu gosto de gordo. Gordo, eu gosto, gordo, eu gosto. Gordo tem um bucetão grande, assim, gordo. Não é grande? Parece um mamão, papai. É grande? Tem uns que é do tamanho da minha cara, assim, ó. Tem uma testona naquela testa, né? A buceta da gordo começa daqui, daqui. Eu acho bonita, eu acho bonita. É grande. Olha o punhetinho, a buceta, a punhetinha tá aqui, ó. Olha o punhetinho aqui, ó. Não vai gozar aí, não. Vai apostar como ele tá de pau duro? Vamos apostar? Você é um tarado, mano. E o pai disse, o santo arrochando a gorda dele, aqui, ó. E a música tá canola dum-ta-ri, peola dum-ta-pã, peola dum-ta-ri, peola dum-ta-rã. Aí eu cheguei perto, aí eu falei, ei! Deixa eu comer a tua gorda um pouco. Falei, eu gosto de gordo, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Deixa eu comer a tua gorda um pouco. Só pode dar uns tapas na nuca dela, aqui, assim, ó. E o pai disse daqui e falou, não, será que não pode, não? E o porquê não pode? Ele falou, não, só pode ir pai de santo com mãe de santo. O negócio tá bagunçado aqui, viu? Ela falou, não, só pode o povo ficar do terreiro, com jeito com o terreiro do terreiro. Não pode, não. Misturar, não. Eu falei, e me chamaram pra quê? Não, pra ser juiz. Como assim, mano? Eu era juiz? Pô, eu olhei do lado, não vi nem o bandeirinha, cara. Vai se fuder, mano. Não, aí eu tive uma ideia, quando eu vi aquela bagunça, falei, rapaz, tem que ser no terreiro, ele falou, tem que ser no terreiro. Aí eu dei uma volta, fomei um cigarro, toquei um tambor. Cheguei perto dele, falei, ei, deixa eu comer tão gordo um pouco? Falou, ó, será de novo? Eu falei, que não será não, aqui é o Cé. Eu falei, que não será não, aqui é o Cé. Aplausos. Aplausos. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, o Cé. E o Cé. Obrigado.